Atenção, dica muito importante a todos aqueles que vão sacar aí e estão fazendo saques do auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem. Antes de mais nada, já clique no gostei, compartilhe os vídeos em grupos de WhatsApp e no Facebook, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nada, certo? Bom, o que muitos ainda não sabiam sobre o aplicativo Caixa Tem e sobre os saques e que não foi informado pela Caixa, é que o código gerado para os saques tem um prazo de validade de 2 horas. Então quando você gera o código pelo aplicativo, você tem até 2 horas para ir nas agências da Caixa Econômica ou nas lotéricas sacar o valor referente ao auxílio emergencial. Vencido o prazo, será necessário você emitir um novo número, um novo código no aplicativo para sacar o auxílio, certo? O problema é que muitos beneficiários estão reclamando sobre a demora em receber o código aí fornecido pelo aplicativo. Então tem dois problemas aí. Primeiro que muitas pessoas estão enfrentando, já que o aplicativo Caixa Tem sofre diversos bugs e diversos problemas, não estão conseguindo receber o código. Muitos reclamam da demora ao receber o código e ainda tem o problema que ele só dura 2 horas. Então, por exemplo, se você vai até uma agência lotérica de transporte público, a maioria dos transportes já leva 1 hora para você chegar até o local. Depois ainda tem as filas que você tem que enfrentar. Com esse prazo de apenas 2 horas, realmente se você não tiver internet, dados móveis no seu celular, você não vai conseguir receber. Vai ter passado já esse prazo de 2 horas, você vai ter que gerar um novo código. Aqueles que tem internet no celular, dados móveis, não estão sofrendo esse problema. Mas aqueles que vivem dependendo do Wi-Fi, estão realmente sofrendo problemas. Porque estão pegando o código em suas casas e até chegar, pegar o transporte público, esperar pela fila nas caixas lotéricas e também no caixa eletrônico, o prazo de 2 horas está expirando. Esse é o grande problema que não foi informado aí. O código tem apenas 2 horas de validade. Então, o recomendado é que você consiga acessar o Wi-Fi de algum local que você for fazer o saque. Porque aí você terá mais tempo de espera nesse prazo de 2 horas aí da senha do aplicativo do Caixa Tem. Certo? É um problema que muitos estão enfrentando. Eu quero que vocês deixem no comentário abaixo se algum de vocês está passando por algum desses problemas. Tanto na demora para receber o código ou já tentou sacar e o código foi invalidado. Você não conseguiu sacar com o código que você estava. Se você não conseguiu sacar com o código que foi gerado, provavelmente passou 2 horas desde que você pediu o código e ele foi expirado. E aí você teria que ter pedido um novo código no aplicativo para sacar o auxílio. Deixe aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma dessas situações para a gente ir interagindo aqui no chat. Certo? Espero que tenham gostado. Mais informações a respeito do auxílio emergencial eu venho trazer para vocês em primeira mão. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo em grupos de WhatsApp e no Facebook. E fiquem ligados que ainda hoje tem mais vídeos aqui no canal. Certo? Um forte abraço a todos. Valeu!